hada eu tenhoINDO Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o que acontece é que o nosso larga é a árvore. E o que queres que lhe faça? Eu sei que eu não vou cá. É, bom. E aí. E aí. Não, não andam. Se lhe chamos três. Não, não andam. Não, não andam. Estão todos vazios. Estão vazios. Se lhe chamos de água ou não? Não. De aqui, Martim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá,ابra. Abril e Ladiri. Eu vou lá. Oh lá, Commission here. Eu vou lá para o obviouscover. Jim, vamos lá para o sorte. Sim. Dativo. Vamos lá. Vamos lá.